Continua o momento de inspira, Deus está aqui O tempo se trabalha, toma tempo para ler a Bíblia Mas encontra a saída para ver, liga-se, ouve-nã País, hola, país divino, toda a nação, razão e ação, valor efeito O sentimento de defesa, o tempo do que é o sério Ao dizer que na verificação, o sacerdote de falsar a água O bom não implique a nada Oente ao cérebro, o que chama a nossa vida é malhada Era a prioridade da verdade, cabe em paz Todo ser humano, boca cabe, forma de dignidade Contento, sabedoria da teoria de cada dia que faz Pessoa é a palavra, indústria de cada verso Perigo é a letração, a minha canção, o trem é o sexo Rindo na conversa, apolha as minhas pretas E a lei sonha em morais Abre o seu destino, para que tenha bons ânimos Ouvia sempre em Jesus O ministério é o underground que acabou de chegar Dois anos brasileiros começam a rimar A rima é rara que Jesus não deixa terminar Bem-vindo, nós chorimos, outros, vamos começar Coração do adentro, forte e preta transbordar Ouvir alegria, unção, sabedoria Aprecie nosso dom da grande maioria Que Jesus nos deu, então não ficou na teoria Musical, evangélico, contagia Cantamos a sabedoria de harmonia de chapa na nossa vida Em cima do local, na rua, na ensina, por Em qualquer lugar, como o nosso mandamento é Evangelizar a palavra de Jesus A palavra de Jesus, a palavra de Jesus A palavra de Jesus, a palavra de Jesus A palavra de Jesus, a palavra de Jesus A palavra de Deus A palavra de Deus A palavra de Deus Deus seja o Paulo esta noite Obrigado.